Pô, vamos sair hoje? Hum, não posso, amigo. Tô sem dinheiro. É que tem dinheiro sim que eu sei. Você para de dureza. Ai, amigo, mó longe. Eu tô sem carro. Eu tava até pra falar isso com você. Vamos querer, mano. Arranjar um carro. É, mas vou comprar onde? Uma burocracia? Nada, amigo. Compra pela Cavaque, conhece? Lá eles facilitam tudo pra você. Eles têm garantia de dois anos. Os carros são revisados. Eles facilitam todo o trâmite de compra e venda de carro de boaça. Ai, que legal. Eu vou entrar no perfil deles depois, então. Não, pra eu ver isso aí, que eu tô precisando real. Isso, boa. Mas enquanto isso, vem a fé que eu te espero aqui, que a gente vai junto. Vai logo se arrumar. Ai, é que tá mó tarde também. Amigo, pelo amor de Deus, são quatro horas. É que meu pudel tá doente. Que pudel? Meu pudel. Ah, que pudel? Tá bem ali me olhando agora. Bora, filha. Demorada a bexiga pra abrir essa porta, mano. Tô cheio de coisa pra te contar. Tu vai ficar aí? Suja tudo pra assupando, mano. Tua mãe tá aí? Oi, tia. Voltei. Nem almocei. Tô morrendo de fome, você acredita? O que que tem aqui? Deixa eu ver. É, amigo, lá em casa é o de sempre, né? É complicado. Aí, por isso que eu prefiro ficar aqui. Então, falei... Oi, tio. É, quase morando, né? Aqui. É. Tô fazendo um bolo, amigo, aqui. Ó, tem que comprar farinha, viu? Que acabou. Você vai querer? É, tia, muita fé em Jesus, né? Ai, amigo, vamos falar com a sua mãe. Falando várias verdades aqui, né, tia? Amigo, presta uma roupa pra eu dormir. Isso aqui. Vou tomar banho aqui rapidinho. Você ainda tem a minha escova aqui? Ou você jogou fora? Que coisa mais linda. Ele gosta mais de mim do que de você, você sabe, né? Amiga, eu vou deitar aqui na sua cama, tá? Aí você dorme no chão, sei lá. Então, eu falei pra ela que... Meu, juro. Isso é um violão. É de quem? Qual que é o modelo? Do Kat Blairs. Bom. Bom. Nossa, faz tempo que eu não toco, galera. Tempo, ó, nem lembro. Para! Não. Tá afinado? Meu, baixa o som aí. Baixa o som. Rapidão, rapidão. Deixa eu ver se eu ainda lembro aqui. Vamos lá. Você tá filmando? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra vir. Amiga, e se a gente morasse junto? Com que dinheiro, mulher? Oxe, filha. A gente trabalha e aí paga o apartamento, velho. É verdade. Tipo assim, a gente vai poder dormir a hora que a gente quiser. Sim, mano, e a gente pode ter um gato. E um cachorro. E um coelho. E também um urubu. E como que nós vamos comer? É só pedir pizza todo dia, velho. Boa. Eu já vou pesquisar aqui uns lugares. Chegou a nossa plaquinha de 100 mil inscritos. Rapaziada, hoje a gente vai trolar a minha avó. Eu vou falar pra ela que ela teve um ABC. Esse aqui, galera, é um fone que eu comprei nos Estados Unidos, galera. Tem vlog aqui de viagem no canal. Eu não sei se tá focando pra vocês, galera. Você é TikToker. Ai, que pobreza. Eu sou youtuber. Vem, vamos fazer a capa do vídeo. É. Mãe, eu tô gravando. Galera, antes do vídeo começar, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui embaixo do canal, que me ajuda bastante. E aí eu... Ai, esse avião atrapalhando o meu vídeo. Todo mundo tem. E não é uma comida? É um Kachablaris. Ah, sabia. Mas amiga, dá pra ouvir. Gente, não dá pra ouvir nada. E aí eu vi aquilo e fiquei tipo tutupão. Galera, tutupão. Vamos fazer um unboxing pra ver o que é. Não pode falar isso? Pois eu já falei. A Jade ganhou a prova da Samsung. Ah, não. Me dá aqui o prêmio. Você nem usa. Você sabe o que é Android? Aí, nem sabe. Você roubou meu milho. Não pode agredir? Ai, gente. Não tá com uma música que presta nessas festas. Ai, pelo amor de Deus. Qual que é o emoji da minha torcida? É o da bosta? Misericórdia. Isso é uma casa mal desenhada. Meu pai. Você é camarote? O que você faz? Tik Toker. Deus me livre. Eu tô vendo aí que quem me cancela é Deus. E o banco? Você lava uma louça na sua casa? É, eu tô vendo que não. Me dá isso aqui. Vocês acham mesmo que eu vou me humilhar nessas provas pra ganhar uma touro? Vou. Sai do bem! Falso, sócio, dissimulado. Tô falando de mim mesmo. Ô, Tadeu. Você não entendeu? Calar a sua boca e não falar consigo. Gente, me segue no Instagram, pra quando eu sair daqui eu viver de publi. Ai, que susto. Não faz barulho. Então, por favor, minha mãe vai me matar. Você é louco, tios moleque. Uma comédia, mano. Não aguento. Oxe, amigo. O que você tá com essa cara? Não. Nada, não. Vixe, parça. Você tá com essa cara? Tinha que ficar feliz. Vocês estão indo embora. Posso ir na sua casa hoje? Vixe, parça. Nem dá. Vou sair com a minha mãe hoje. A gente vai lá no centro. Foi mal. Ah, não. Tá bom. Por quê? O que foi? Você não quer ir pra casa? Pô, só fui um beijo pra você. Mas eu sou um beijo. Eu vou te dar essa culpa desde sempre. Ô, parça. Vamos. Só tem nós na sala. Vai ficar aí. É verdade. Vamos. Foi mal. Vamos lá. Cala a mulher. Putz, mano. Micão, velho. Será que machucou? Psss. Ar, ar, ar. Ai, amigo. Você tá bem? Ai, amigo. Eu caí. Que vergonha. Será que alguém viu? Não, amigo. Imagina. Ninguém nem viu. Eu vi você no chão. Eu vi você. Eu vi você. Mas ninguém reparou, não. Não, parça. Você é louco. Ninguém viu, não. Você postou? Postei, postei. Eu te marquei. Olha aí. Na bruma leve das paixões que o Cátio Blair is. Tu vi. E aí, mulher? Vamos tá saindo do meu lugar? Oxi, filho. Engraçado que eu não tô vendo o seu nome aqui. Não interessa, filha. Quem senta aqui só é eu. Vamos. Oh, vai sentar. De que jeito, senhora? Que tem gente sentado no meu lugar? Ó, tem lugar ali perto da Kathleen. Senta lá. Oxi, filha. Lógico que não. Eu tava sentado aqui desde o começo do ano. Vamos. Vai sentar aqui pra começar a aula. Vamos ver se você é a boa zona lá fora, tá? Te prepara. Toda a frente, senhor cabrinho. O conversa se reinventando o meu dedo. Oi, Mar. Tudo bem? Não, pode entrar. Eu tô só conversando com eles. É até boa, Marcia, ter chegado. Porque tá impossível, Marcia. Impossível. Dar aula nessa sala. É Gabriel com conversinha. Dona Júlia que se juntou com aquela. Pra quê? Porque pra estudar não é, Marcia. Não é. Matéria toda na lousa, atrasada. Do primeiro e passado, pessoal. Porque no Itabuá, eu consigo dar aula. No Itabuá, eles prestam atenção. E vocês aqui com matéria do primeiro e passado conversando, galera. E o Faresco tá aí. Olha, Marcia. De verdade, Marcia. Não sei mais, Marcia. Que dá a levar uns pra sua sala. Não dá. De verdade, eu não tenho mais nem ânimo de dar aula. Não dá. Sim, sim, sim. E o Faresco tá aí. Oi tia, hoje é Chiqui Nittles, né? Não, fi, hoje é leite com bolacha Oi tia, tudo bem? Desculpa, tava limpando Ai tia, desculpa, não eu limpo, não eu limpo aqui, foi mal É que eu tava vindo da quadra, as puxas de terra Foi mal tia, desculpa, sério Não, tá vindo da quadra E aí tia, como é que tá as coisas? Ah, não, ai que o professor me estressa, nem fiquei lá não Tá sabendo que teve uma treta da Márcia com a professora de português? Do quê? Para de ser fofoqueira, tio, tio, não tô sabendo de nada Eu sei o que tá falando Foi por quê? Então, porque ela ia fazer aula Exatamente, eu também achei super nada a ver, da Márcia Mas enfim, então, ai toma aqui, foi mal você deixar a tia Aí tipo, deu uma bafafá lá na sala, né? Aí eu falei, vou perguntar depois pra tia, né? Porque ela deve saber que a gente é amigo, né tia? Você me conta todas as coisas, eu te conta as coisas da escola, né? Então... De onde? Da sala dos professores Eu não vou falar pra ninguém, tia, me fala Tá, ó, acho que a Márcia tá vindo ali Eu vou lá e depois você me fala, tá? Tchau, tia, tchau Sexta, professor Pessoal, presta atenção Oi Não tem uma carteira aí pra emprestar não, a gente tá sem lá no nono E aí, mano, beleza? Fala bem baixinho, viu? Que o sexto ano é só debochado Tem uma cadeira ali, ó, e vai logo que nós quer estudar Ó, filho de uma égua Que que você falou? Se alguém tem régua, professor, mas acho que lá a gente tem Eles acham que nós do sexto não é debochado, filho Nós debocha mesmo Abulha é louco, parça E aí E aí Obrigado.